Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Silvia do Mulher Mais de 40 e hoje eu tô trazendo uma receita. Então eu trouxe a receita de abobrinha recheada com carne moída. É simples, prática, super fácil de fazer, é rápida e além do mais, se você tá de dieta, é um pratinho único que pode te ajudar, te deixar alimentada sem grandes calorias. Todos os ingredientes e a relação deles e quantidades, você vai encontrar no blog. Então é só você acessar o link que eu vou deixar aqui em cima e dar uma conferida no que você precisa ter. Agora, pra você preparar essa receita e fazer a montagem dela, é só continuar assistindo. Antes de eu te mostrar como que foi que eu montei essa receita e preparei, eu queria dizer o seguinte. Se você ainda não é inscrita no canal, agora é a hora, clica aqui nesse link que tá aparecendo e se inscreve no canal Mulher Mais de 40. Se você gostar do vídeo, se você gosta de vídeo de receita e foi prático pra você, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo. Agora sim, vamos assistir o modo de preparo? Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a nossa abobrinha acabou de ficar pronta. E olha que delícia. Ela está super macia. E está com um perfume maravilhoso. Agora, sabe que o gosto está bom? Vamos experimentar. Será que ela está com gosto bom? Vamos ver. Super macia. E eu acho que o arroz, ele ajuda a deixar a carne moída mais encorpada. E fazer com que o recheio não saia de dentro da abobrinha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma sugestão de alguma receita rápida, prática, que vocês fazem aí no dia a dia de vocês. E que você gostaria de ver aqui no canal do Mulher Mais de 40. É só você deixar nos comentários que eu faço com o maior prazer. E aproveito e, ó, saboreio. Então é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Gente, isso tá bom demais. Hoje eu não vou jantar. Quer dizer, eu não janto, né? Minha janta é essa aqui. Hum. Hum. Será que tem mais lá? Eu acho que eu vou comer mais uma. Hum. Eu acho que eu vou pegar mais.